Olha, se você não disser que eu sou o cara mais legal do Elden Ring, você tá errado. E aí, meus queridos? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a montar o Kratos no Elden Ring. E não é só bonito, não. É da hora, com essas espadas que tem uma vibe, é Blade of Chaos, né? As lâminas do caos do Kratos. E além de tudo, rapaz, tem também o Leviathan, o Machadão, velho. Então, assim... Ficou irado, não ficou, manos? É isso mesmo, manos. Esse vídeo deu trabalho, tá? Pra fazer, pra aprender, pra desenhar tudo, pra desenvolver. Mas eu acho que vai ser bem legal, tá bom? O mais difícil, o mais importante que eu vou ensinar hoje pra vocês é as lâminas do caos, né? Que são, na verdade, essas espadas aqui chamadas Lâmina de Magma. Elas estão no mais 9 porque elas são muito boas. Elas escalam com força, destreza e fé, né? Mas ela é muito boa mesmo porque ela vem com uma habilidade única que é essa aqui. que derruba a lava e dá dano em área, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é a pegar essa lâmina. A segunda... Bom, a armadura é o set do herói, né? Então, se vocês quiserem ver aí, eu tô, por exemplo, aqui com as ombreiras de campeão, né? Do... 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 Que o herói já começa. Eu tô com as braçadeiras do Lorde Pristino, porque ficou bonito, deu um efeito legal. E as grevas do Lorde Pristino. Então, deu esse visual maneiro pro Kratos, além de ter mudado toda a aparência dele lá na Renala. Se você não sabe como muda a aparência, você vai lá na Renala e muda a aparência do seu personagem. Certo? Sem mais delongas, vamos lá que eu vou ensinar vocês a pegarem as lâminas do caos. E também o Leviathan. O Leviathan é mais fácil, tá? É que também não é o Leviathan, na verdade, ele é o machado do Planalto. Eu nem upei ele. Mas o mais importante realmente é essa espada, porque ela é boa, tá? Além dessa build ser irada, estilosíssima, é uma build boa, é uma build completamente usável. Enfim, maneira demais, né? E vambora, vamos começar. Bom, onde que você vai pegar essas lâminas? Vamos começar do começo. Você vai pegar daqui, da mansão vulcânica, tá? Se você não sabe como chegar aqui, aí eu recomendo que você procure uns videozinhos. Mas resumidamente, explorando, cavalgando, você consegue chegar aqui na mansão vulcânica, tá? Eu vou ensinar a rota até o lugar. É um farming difícil. É um farming que leva mais ou menos duas horas pra você... Mano, eu levei duas horas, assim. Até mais. Levei umas duas horas e meia, quase três horas. E não é muito legal de fazer, até porque você tem que farmar duas vezes essa espada e ela é rara de cair. Bom, aqui tá uma mansão vulcânica. Você deve ter falado com aqueles personagens ali. Pegou a chave dos quartos e você vai abrir este quarto aqui. Atrás aqui tem uma parede secreta. Interage com essa parede aqui, tá? Que essa parede vai abrir esse caminho secreto. Você vai passar reto por aqui. Você pode ignorar esses bichos mais chatos. Você vai passar reto aqui. Você vai descer, tá vendo? Você vai descer nesse lugar. Aqui na frente vai ter um bicho. Se você quiser farmar ele de boa, eu vou ignorar ele no momento. Vamos passar reto pra cá. Virar à esquerda. E você vai liberar aqui esse local de graça, certo? Você vai liberar aqui, então, a igreja do distrito carcerário. Você vai virar à direita. Agora é a parte mais chatinha da rota. Você vai virar por aqui. Você vai passar aqui. Pula nesse telhado. Passa reto. Pula nesse. Passa reto. Aqui onde tem um brother sentado. Se dropa. Avança por aqui. Vira e pode cair aqui embaixo. Faz a minha volta. Passa por trás. Pula aqui. Vocês estão bons. Você coloca eu numa segunda tela aí, né? Vocês estão ligados como funciona? E vai me seguindo aí no percurso. Deixa eu pegar a porçãozinha daqui. Beleza. Vamos passar aqui por fora. Subir esses castelinhos. Esses castelinhos, não. Essas casinhas. Eu acho que não dá pra fazer esse pulo direto. Seria uma boa, mas não dá. Você vai passar por aqui. Pelo baixinho aqui. Tô ensinando a melhor rota, tá? Vale a pena explorar esse castelo. É legal. Mas o caminho que eu vou fazer, infelizmente, você vai ter que enfrentar um boss. Não é um boss muito difícil, mas também não é muito fácil. Chegou aqui, você tem nível pra enfrentar ele. Certo? Passamos dessas lesmas que cosme fogo. Evita ficar perdendo muito tempo aqui. Que esse bicho tá meio chato. Beleza. Circulou por aqui, pra direitinha. Sobe aqui. Você vai pegar este elevador. Isso aqui você vai ter que fazer. Eu vou ensinar o caminho. Esse aqui é o caminho pra chegar no farm. Aí eu vou ensinar o farm. E depois eu ensino o Leviathan. Certo? Beleza. Eu vou até mandar esse aqui lá pra baixo. Então depois eu vou ter dificuldades. Aqui na direita você vai ter outro elevadorzinho. Pega ele. Mostra, dá muito pique esse Kratos, né? Caralho, ficou doido demais. Tá maluco. Beleza. E aqui eu vou mandar ele pra baixo de novo. Ali vai ter um carinha meio chato. Eu vou matar ele rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Esse meu personagem é mago, tá? Esse meu personagem não é um guerreiro, né? Essas armas, infelizmente, comigo são bem menos funcionais. Mas, mano, super dá pra resetar a build, né? E brincar, talvez, no New Game Plus e tudo mais. Beleza. Aqui vai ter um boss, tá? Não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Mantenha a distância. Mata ele rapidinho, tá bom? E aí você vai liberar esse local de graça aqui. Eu não sei se dá pra fazer o caminho mais curto pra esse farm. Porque aqui você tem dois jeitos de chegar nesse farm, tá? Você tem aquele caminho por ali, tá? Mas eu não sei se ele tá liberado logo de cara. Então, eu vou fazer o caminho mais longo. Porque talvez o caminho mais longo, que foi o primeiro que eu fiz, libere o caminho mais curto, tá? Você vai subir nesse elevadorzinho daqui. Eu sempre vou reativando as coisas, né? Beleza. Você vai passar por essa varandinha. Você vai procurar o local pra pular ali de baixo. Saltou. Seguimos. Pode passar reto, ignora. Essas lesmas. Chega no pulinho, no saltinho bonitinho. Vem pra essa pontinha. Pula aqui. Sobe aqui. Deixa eu dar uma recuperada na estâmina. Beleza. Recuperamos. Segue o caminho. Não precisa pisar na lava, tá? Dá pra você fazer isso aqui pulando. E aqui vai ter um bicho meio chato, tá? Então, a gente vai tentar meio que dar uma passadinha por ele meio que na velocidade. Esse bicho é meio chato, né? Pulou aqui. Avançou. Tá safe, mano. O bicho que dropa essa arma é esse que está na nossa frente, tá? Ô, filha da mãe. Beleza. Este é o bicho que dropa a lâmina. Você viu que está na mãozinha dele ali, né? Brilhando. Você vai seguir por aqui. E aí, manos, você vai... Quando entrar nessa sala, tem um cara ali, ó. Mata ele rapidinho. E aqui você ativa o elevador. Eu não sei se esse elevador vai ou não estar travado, tá? Mas eu sei que quando você chegar aqui e pisar nesse botão, se ele estiver travado, você vai destravar ele. Tá bom? Beleza. Pisou no elevador. Você vai descer aqui. E eu já vou mostrar mais ou menos pra vocês onde estamos de novo. Estamos aqui novamente neste mesmo lugar. Lembra? Foi aquele ali que eu subi, ó. Certo? Eu vou até dar respawn aqui pra dar um respawn no bicho lá em cima. Beleza, manos. Que lugar é esse? Aqui você está no templo de Eigley. Mano, eu demorei muito, tá? Muito. Eu tive que repetir isso aqui várias vezes. Demora. Mas enfim, é o jeito. Você vai vir por aqui. Você vai ativar este elevador. Você vai subir este caminho. Passa por aqui. Mata esses Ecomédia que estão aqui. Vira pra cá. É bem possível que você pegue esse outro aqui de costas. Eu vou matar ele na magia pra ser mais rápido. Beleza. Matou ele. Dropou nada. Circula. Dá a volta. Passa por essa ponte na sua direita. Ignora todas as criaturas que estão no caminho. Foca no outro que está ali na frente. E... Vral. Ó, esse aqui dropou alguma coisa. Vamos ver o que ele dropou. Pedra vulcânica. Eles dropam a roll do pedra vulcânica. Eles não dropam essa espada nem fodendo. Tá vendo que tem mais um patinho? Mas tem mais um ali com a arma brilhando. Ele não tem essa lâmina aqui, tá? Ele tem outra arma. É um tridentzinho. Eu nem sei se ele dropa essa bosta. Um castiçal. Então não se preocupa em matar ele. Tem mais uns ali na frente. Mas eu descobri que o mais rápido é... Depois que você matou esse segundo... Mano, já abre o TP e já se joga de novo pro tempo de Igley. E fica fazendo isso várias e várias vezes. Mano, eu demorei duas horas e pouco. Quase três horas pra pegar as lâminas do caos. São armas muito fortes, tá? Você consegue fazer Dual Yields e bater com as duas e tal. Nesse ponto ela é bem maneira. Fora que pro visual eu não tenho nem o que falar, né, mano? Mano, eu não tenho nem o que falar. Eu tenho alguma coisa pra falar? Não tenho, né? Pica demais. Enfim, aqui você consegue já as lâminas do caos. São armas muito boas que você vai usar o jogo inteiro. Caso você queira fazer a build completa, né? Então caso você queira pegar também o Leviathan, né? O machadinho e tal. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês como faz pra pegar ele. A gente vai jogar lá. Nossa, mano. Esse é lá atrás. Esse dá pra liberar logo cedo. É aqui no castelo Stormville, tá? Você vai na Torre do Forte. Que é esse pico aqui. Stormville, vocês lembram? É aquele primeiro castelo do jogo, mano. Depois que a gente mata o Margit. Esse castelo, tá? Você vai entrar nesse pico. Aqui nessa parte alta. Você vai vir. Esse salto aqui a gente já fez. Já ensinei no atalho. Você vai fazer por aqui. Daqui você vai cair nessa beiradinha. Vai pular. Opa, pulei errado. Ih, pulei errado. Burrão. Era na parte de dentro desse muro. Perdão, guys. Torre do Forte. Perdão, 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 perdão. Acontece nos melhores guias do Patife, né? Ó, lembrando. Se você quiser mais, tem o link aí no topo da descrição. Com a playlist, tá? Do Facilitando o Den Ring. E além da playlist, você pode aí caprichar no like. Porque, mano, deu um trabalho, mano. Esse vídeo deu um trabalho. Puta vida. E, ó, ontem eu só tenho guia de bosses. E, pô, ninguém viu. Fiquei tristão, hein? Se você quiser que os vídeos de guia de bosses continuem, dá uma olhadinha lá. Pelo menos dá um like. Coloca numa lista pra assistir depois, caso você não tenha chegado nos chefs ainda. Me ajuda pra caramba, tá? Beleza. Você vai chegar, vai ter um comédia ali embaixo, se você não matou ainda. Se você matou, você só vai pular e vai pegar o seu treco aqui no cantinho, certo? Vai estar neste corpo aqui o machadão. E aí, você vai terminar o Kratos também com o Leviathan. É, manos, não tem nada a ver com a minha build, né? Vocês podem saber. Meu personagem aqui do Facilitando é mago. Mas usa força 12, destreza 9. Esse aqui é força 9, destreza 15 e fé 16. Então, assim, é leve, é tranquilo. Não tem muito peso, mano. São armas muito legais. Dá pra fazer uma build muito divertida, certo? Olha, essa aqui, inclusive, dá pra colocar o passo do cão lá. Se eu quiser brincar mais com esse machado aqui, com o Leviathan. Certo, manos? Mas é isso. Kratos completo pra vocês. Certo, mano? Fala. Fala do patifinho, caralho. Kratos completo. Mano, zerar o Elden Ring com Kratos ia ser legal pra cacete. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Link da playlist com muito mais conteúdo do Elden Ring no topo da descrição. E hoje à noite tem Boss Fight aqui no canal. Então cola aí e dá essa força que eu conto com vocês, tá bom? Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.